Música Mas também entrando nessa questão, eu quero até comentar com você, não sei se você viu recentemente Eu fiz um vídeo falando sobre essa questão também, né, também pessoas que utilizam-se da dublagem, né, não da dublagem, da imitação, vamos deixar claro isso Que existe também pessoas que confundem imitação com dublagem, e não é a mesma coisa É, não é, essa é a questão realmente, não é Muitas pessoas realmente chegam pra mim, depois do programa Muitas pessoas chegam pra mim assim, que me reconhecem ali na rua e falam Ah, imita tal personagem aí que tu dublou Ah, é, faz a voz de tal personagem aí Tipo, teve uma pessoa que chegou em mim, cara, e falou Ah, tu tá treinando pra ser dubladora? Ah, legal Faz o Bob Esponja aí pra mim, imita o Bob Esponja Aí eu, amigo, calma, calma Você tá com a visão meio deturpada Imitar não é dublar, são duas artes totalmente diferentes, entende? E aí, tem essa linha assim que as pessoas confundem bastante, né Mas, o... Mas realmente, o mercado hoje em dia, a dublagem, ela passou por uma transição, né Como a gente pode, durante seus anos, assim, ela evoluiu bastante, né Nós podemos ver, pô, antigamente, os dubladores dublavam juntos no estúdio, né Por exemplo, tem um vídeo muito emocionante Que é do making-off da saga Hades no Inferno dos Cavaleiros Zodíaco Que é entre os dubladores do Canon e do Radamantes Que é o Gilberto Baroli E o dublador do Radamantes, eu me esqueci o nome, me desculpem agora Não me lembro, são de todos Mas é um vídeo muito emocionante Porque você pode ver aqueles dois profissionais, cara Só com a voz deles ali, entende? E era uma sintonia dentro do estúdio muito louca, cara Que, sabe, você realmente, você olhava eles fazendo as vozes Mas você via como se eles fossem os personagens do anime ali Entende? Então, assim, é uma coisa muito legal Então, a dublagem, ela passou por esse desenvolvimento, assim, por essa mudança Hoje, uma coisa que os jurados do QST passaram pra gente Que hoje o mercado tá muito dinâmico, tá A dublagem, ela tá com essa rotação muito dinâmica Então, assim, nós temos que nos adaptar a gravar os anéis em pouco tempo Pra conseguirmos fazer um bom dia, né? Termos um bom dia, um dia produtivo Temos que nos adaptar a pegar os personagens mais rápidos A ter essa experiência, assim, estudar, né? Poder observar bastante, eles falaram pra gente A gente tem pouco tempo, mas esse tempo que nós temos Nós temos que observar mais do que fazer até A gente tem que observar bastante pra poder entender o personagem E fazer um bom trabalho Porque quando você observa bastante e entende No fim, você grava muito pouco Você acaba gravando muito pouco tempo, assim, né? Você grava mais rápido, você não perde tempo Ah, vamos gravar de novo, errei ali, errei aqui Não, você vai rápido Aí você só ajusta uma fala que você errou Você ajusta um sync ali Uma boquinha que foi deixada pra trás Então, o mercado, ele tá muito rápido E aí o QSD nos ajudou com isso Entende? É entender que aquela visão Pelo menos a visão que eu tinha de dublagem Já não é a mesma de hoje em dia, né? Eu tinha uma visão, vamos dizer assim, antiquada Porque eu vi esses vídeos do passado E eu pensava que ainda eram assim Que ainda era assim a situação, né? Porém, dentro do QSD Eles nos ajudaram a ver que não tá assim Tá muito mais rápido e dinâmico Você precisa se adaptar cada vez mais E sempre, sempre buscar melhorar Nunca parar de estudar Continuar se aperfeiçoando Porque o profissional só é bom Quando ele não... Quando ele é... Quando ele continua aprendendo, né? Ele diz O profissional bom nunca para de aprender O dublador bom nunca para de estudar Nunca para de se aperfeiçoar Então, eu levo isso pra mim sempre, assim Isso é verdade Eu acho isso fantástico Tudo isso que você aprendeu São várias sacadas Que na qual... É claro, também vamos ter outros colegas Que, se Deus quiser Vão vir aqui Amém Pra poder dar uma palavrinha Inclusive, nosso novo campeão Que tem, inclusive Eu entrevistei na época Que ele já foi eliminado E... Voltou pela janela Voltou pela janela Aham E o Fábio falava Ele chutava a gente pela porta Mas a gente voltava escalando pela janela E tava tudo bem Exatamente Engraçado E eu via nele Uma coisa especial É claro Que também Acho que também O diferencial Eu vejo de alguns Tem, inclusive Eu aqui Eu aqui Eu tive a sorte De trabalhar com alguns Né? O Otávio O... Você também Em algumas Pequenas produções É claro Que também Eu vou te explorar mais, filho Ah, pode Pode chamar Mas é aquilo É, como diria Como eu vejo lá Nas postagens do André Chama que eu vou A hashtag Chama que eu vou Vamos lá Mas é legal Deixar claro Ah... Ah... Tem muita gente Que fez o Fandamb Dentro do... Na própria competição Tem, inclusive A própria Cris Nenomia Também Que passou por aqui Ah... Deixa eu lembrar Isabela Banzato Recentemente O Glyco Eu vi uma produção Com esses Acho que vocês Você... Não Não Deixa eu lembrar O Glyco Elton E Isabela Acho que dublaram O Cobra Recentemente O trailer do Cobra Isso, isso Eles fizeram o teaser Do Cobra Kai E até na verdade Todos nós ali Do QSD Estamos envolvidos Com o trailer Completo Eles fizeram O teaser E aí depois Eles já chamaram A gente Para dublar O trailer Completo Um spoiler Eu estou fazendo O Miguel Eu vou fazer O... Eu vou fazer A voz do Miguel Mas... Ele já Todo o pessoal Do QSD Já está envolvido Nesse projeto Porque na verdade O Cobra Kai Eu não sei se já assistiu A série Mas cara É uma série magnífica Nossa É uma série Assim incrível De um saudosismo E um respeito Pelo Karate Kid Mas ao mesmo tempo Que inova Sabe E que pega um personagem Que é o Johnny Que é um cara Que ninguém Curtia no original Sabe Pô Está ali de volta E aí isso é uma coisa Que quando o Elton Me falou Que eu assisto O Cobra Kai E quando o Glyco Falou do Cobra Kai E isso acabou unindo a gente A gente começou a conversar também E aí o grupo Está envolvido Na dubagem Do trailer completo mesmo Agora Legal É vale a pena destacar Quem faz fã dublagem Quem quiser realmente Se profissionalizar Eu boto aqui Inúmeras vezes Vá Se formar Em teatro Vá estudar Como dizia Nisete Bruno Que é outra atriz Famosa Atriz Importantíssima Eu ressalto aqui Estude É sempre falar isso direto Para todo mundo Para os seus filhos Todos os filhos Então Não há como poder de fato A gente achar Ah Está pronto para o mercado Não é bem assim Exato É verdade E volta e meia É um longo caminho Eu estou agora em começo Em recomeço de jornada Vamos dizer Não Eu diria que não recomeço Em continuação de jornada Talvez o tema diria Continuação Porque a minha jornada não para Mesmo que eu fique Um, dois meses afastado Ao contrário Sempre vou estar estudando Sempre vai estar fazendo assim Assim funciona A vida do teatro Eu percebi isso Não há como poder a gente parar A gente fica estudando Observando as pessoas É o jeito de falar O jeito de cada um falar É claro Até mesmo alguns Que tem o R Pronunciado Né, seu João? Que eu Inclusive Eu até comentei Quando eu vi O que aconteceu Sinceramente Falei Meu Deus Ai, João Eu acredito que você É um nervosismo Isso aqui que era É um nervosismo Acabou te matando Na competição E isso é uma pena Ao mesmo tempo Nossa Se fosse Ao invés de ser Dois Ser três Já na final Seria muito Mais complicado Ah, eu torci Até o último minuto Entende Que fossem pelo menos Três, né Porque quando a gente Acordou aquela manhã Pra ir lá Pra ir lá Gravar o episódio A gente acabou recebendo A notícia triste Que a Stephanie Tinha passado mal E aí não ia poder participar E aquilo Deixou a gente Bem Bem chateado No dia Mais preocupado Por ela E porque Querendo ou não Poxa, era uma chance Era única Pra todos nós E no caso dela Ela não ia poder Continuar Por causa da saúde Entende Então É uma coisa Que chateia assim Mas infelizmente Acaba acontecendo Na nossa vida E aí E aí Quando anunciaram Que era nós três Aí eu fiquei Mano, por favor Que seja Que seja final tripla Que seja final tripla Eu tava torcendo muito Mas Não por não acreditar Que eu não pudesse chegar Entende Mas só que Poxa Eu gostaria Seria diferente Seria diferente Da primeira temporada E seria bem emocionante Também Mas eu Mas eu curti Desenvolvimento Até onde eu cheguei ali Até o que eu fiz Você comentou Sobre Sobre o caso Do teatro É realmente Eu também Quando eu Depois que eu voltei Lá das gravações Da minha temporada Em São Paulo E tal De gravar Eu voltei pro teatro Que eu tinha dado Uma pausa ali Na verdade Cara Antes de eu sair daqui Tipo Eu tinha apresentação Dali duas semanas Entende Quando me anunciaram Que eu ia participar Eu tinha apresentação Dali duas semanas E eu conversei Com meu professor Com os meus professores No caso E eles falaram Não João Pode ir Que a gente sabe Que este é o seu sonho A gente dá um jeito aqui A gente encontra alguém Para te substituir na peça Vai lá Corre atrás E a gente vai estar aqui Te esperando Quando tu voltar Então poxa Eu fui Entendi Eu fui Aí quando eu voltei Eu me taquei De cabeça Sabe Mergulhei assim No teatro Para continuar Estudando Me aperfeiçoando Tanto que agora Eu estou fazendo parte Da companhia de teatro Daqui Eu estou apresentando Peças em outras cidades Até com a minha professora Até E aí E aí As oficinas Estão recomeçando Tem apresentação Já Nesse sábado Tem apresentação Entende Então É muito legal Assim É uma vivência muito legal E agora Teatro virou Uma das Virou um dos meus objetivos Também Entende Eu não vou Eu não vou virar adubador E parar de trabalhar Com teatro Entende Eu vou conciliar Porque eu quero ser um ator De teatro também Já sou Entende Mas tipo Eu quero continuar Com essa experiência Com essa vivência Não quero abandonar os palcos Entende Quero continuar ali Porque é uma sensação Muito boa Sabe Quando eu estou na peça Assim Tem duas sensações Muito boas Quando você vai no teatro Quando você está no palco Quando você está na plateia Sabe São duas São duas magias Completamente diferentes Porém Para alguém Que vive as duas coisas Elas se completam E fazem a pessoa Ficar realizada Entende Então Então eu sei Eu sei que eu não quero Parar de assistir A peça de teatro E nem parar De participar Entende Eu vou continuar Eu vou Eu vou buscar Essa vivência Quando eu for pra São Paulo Eu dou o meu jeito Encontro alguma companhia Oficinas Eu vou atrás Mas é Mas eu vou continuar Não vou parar com o teatro Também não Sim cara E esse é o espírito Aí agora Como diz Eu sempre falo Mete bronca Mete bronca Eu sei que você é um menino de talento Menino que Já aprovou Acho que O país inteiro Talvez Internacionalmente Fora daqui Que Vamos combinar A dublagem brasileira É a terceira melhor Do mundo Perdendo pra França E pra Itália Por incrível que pareça Caramba Caramba Isso eu fiquei sabendo Na palestra Eu fui recentemente Na tela do show Pela De Mamachado Que é outra Vamos dizer assim Outra mentora Da professora Que eu tive contato E conheci E Vamos dizer a verdade É A gente também É a tradutor O bom dublador Também é o tradutor Porque a gente Traduz Exatamente o que está Naquela tela Que está na nossa cara E dizendo exatamente O que está acontecendo Mas não dizendo Por palavras Especificamente Não Exatamente as falas As falas A ação Movimento Então É uma coisa fantástica E Eu gostaria que você Deixasse aqui As suas considerações finais Antes de a gente partir Pra nossa Surpresinha Estava pensando Ah tá Show Bom eu queria A consideração final Tipo obrigado aí Pela Pela oportunidade De fazer a entrevista Aqui Foi muito legal Te conhecer aqui Não nos conhecemos Pessoalmente ainda Mas já batemos Um papo Já até Fizemos Fazemos projetos De dublagem juntos Então pô Muito obrigado aí Pelas oportunidades Eu queria Novamente aqui Deixar meu obrigado Pro pessoal Da do Brasil Sabe Que Sabe Você não tem noção Assim Do quanto carinhosos Eles foram conosco E compreensivos E E tão amorosos Vamos colocar assim Entende Porque eles nos trataram De uma maneira Tão legal Que nós nos sentíamos Como se estivéssemos Em família Lá Entende Quando estávamos gravando E participando Assim Eles vinham com a gente Nos davam dicas Nos Nos preparavam Tem um momento Muito legal Que infelizmente Ficou só nos bastidores Mas eu vou compartilhar Porque eu adoro Esse momento Na minha repescagem Com o Davi Antes da gente Fazer a dinâmica final O Fábio O nosso diretor Chegou pra gente E falou assim Ah, querem fazer Um aquecimento? Aí ele falou Eu tô vendo Que vocês estão Meio impressionados Assim Vamos fazer um aquecimento Ali comigo E aí beleza A gente foi lá Ele nos passou Alguns exercícios A gente se aqueceu O céu Ali E aquilo foi muito bom Pro nosso rendimento Naquele episódio E aí foi um momento Muito especial E eu adoro Chamar o Fábio De mestre Porque eu aprendi Muita coisa com ele Nas conversas ali Que a gente tinha Entre o grupo Ou até individual Ali pelos corredores Ele não economizava Palavras Entende? Ele nos ensinava Pra valer Saca? Então assim Eu fico muito feliz De ter conhecido o Fábio Porque ele foi um Mestre muito Muito foda mesmo Cara Tipo Nos ensinou Muita coisa boa E foi super gente boa Ele fazia a gente rir Quando a gente estava tenso Então muito obrigado Obrigado a todos Ao Anderson Ao Anderson Ao Berro Ao Felipe Cara Todos eles muito legais O Augusto O Victor O Bruno E a Luana Nem se fala Pessoas incríveis Assim Que iam lá Nos apoiavam Choravam com a gente Riam Teve até legal As confraternizações Que a gente ia no karaokê Cantar com eles Teve um dia Que a gente foi cantar E aí Tipo Eu olhei pro palco E tava cantando Eu O André Rinaldi O Bruno E mais uma galera Do QSD E o Victor Cantando o Robocop Gay Dos Mamonas Assassinas Sabe? Foi um momento tão único Mas que eu olhei assim E eu fiquei tão feliz Então eu sou muito grato Por ter conhecido eles Ter aprendido com eles Entende? E quanto a mim Eu não vou parar Eu vou continuar estudando Me aperfeiçoando Foi muito bom Saber que eu Eu ainda não tô No nível pra ser um dublador Mas que eu posso ser um dublador E que na minha mente E que eu já tenho pra mim Que eu vou ser Só preciso treinar mais Me especializar mais Mas eu sei que isso É um sonho possível pra mim E que agora Não deixa de ser Só um sonho E passou a ser Passou a ser uma verdade Passou a ser algo Que vai acontecer Só vai demorar um pouco Mas vai acontecer E só depende de mim E do meu esforço Do meu esforço Então é isso, cara Exatamente isso E é a mesma coisa comigo É uma meta Não é mais um sonho É uma meta Porque Vamos dizer a verdade Se você colocar como um sonho Ou como uma simples devaneio Um devaneio É uma coisa passageira Um sonho É passageiro E sonhos Como dizia A Belpess Outro nome importante Do mundo Do Do marketing Principalmente Do coaching Sonhos Você pode Fazê-los E consegui-los Conquistá-los Mas aí É aquela velha conta Você chega na montanha No pico Chegou Alegria E coisa e tal Mas depois Epa Vamos ter que descer É assim que funciona Mas quando você coloca um objetivo Você transforma em um objetivo E você transforma em alguma coisa positiva Foi exatamente o que aconteceu Você decidiu por isso Você escolheu por isso Mas não só isso Todos os nossos colegas Se Deus quiser Escolherem esse caminho A gente está vendo aí Talento saindo Eu brinquei Inclusive na live Quando fiz uma pequena participação E com uma pergunta Sobre os talentos Que foram revelados Eu brinco Não brinco não Falo a verdade São talentos Que na qual O que só precisavam É só aquele empurrão O resto A pessoa que desenvolveia Por conta própria Então acho que Está no caminho certo E quando eu vi também Inclusive Isso De próprio Otávio E Wallace Fazendo essa propaganda pra mim Falei Eu estou no caminho certo Eu já estava Ciente Estava no caminho certo Então Estava não Estou No caminho certo Está Está no caminho certo É isso aí É que nem o Fábio falava Pra gente lá E eu levo isso Como filosofia Pra minha vida Nós não podemos tentar Nós temos que fazer Quando a gente chegava lá No estúdio Ah, você vai dublar Chaves Ah, tá bom Vou tentar, né Aí eu falava Não, você vai tentar não Você vai fazer Você tem que fazer Então eu levo isso Pra minha vida até hoje E eu sei que Me ajuda bastante E motiva É uma coisa muito boa Então hoje em dia Eu não tento mais Eu faço Se eu fizer errado Peço desculpas E conserto, né Se eu fizer certo Beleza Partimos pro próximo desafio Exatamente Aquela velha frase Errou Tudo bem Desculpa Toca o barco Senão você não vai E também, né Sempre continua A busca Não a luta A busca de algo E isso é uma filosofia Que eu carrego Do Faduli Costa E eu também Inclusive Entrevistei O tanto Faduli Costa E também O nosso queridíssimo Amigo Fábio Campos Entrevistei E foi uma experiência Única O apresenta Que eu tive Com ele Mas agora Eita Vou fazer Meu desafiozinho Minhas Dinâmicas Surpresas Tá Vamos lá No caso Vou me basear No que aconteceu Na última eliminação A real A real Eliminação Porque pode A gente ficar lá Não valeu Você foi eliminado Mas depois disso Pimba Voltou pela janela De uma forma Sei lá Sei lá Meteorica Catatônica Sei lá Que palavra Posso usar Catatônica É boa Mas enfim O meu desafio É simples No caso Já que você Dublou o Seiya O meu desafio É simples Você e o Seiya Você vai criar Uma situação Imagina a situação Eu vou explicar aqui Para o público Que eu entender Imagina a situação Na qual Os dois Estão enfrentando A casa de gêmeos O Seiya Aí o que acontece Vocês Terem que descobrir Como sair dela E pior Essa casa Tem uma dinâmica Um pouco diferente Da de saga Inclusive De outros personagens De meninos Se errar uma pergunta Se errar uma pergunta Ia de fato cair E não volta mais Eita Se acertar a pergunta Irá para frente Tipo O desafio da esfinge Tá Então certo Só para ver Se eu entendi Aqui certidão Eu estou Numa casa Ali do Zodíaco Com o Seiya Uma casa diferente E aí Vai ter uma pergunta Para mim E aí Eu tenho que acertar Para continuar Porém se eu errar Eu caio de vez Pois Exatamente E no abismo Infinito Entre as dimensões Certo Então tá Eu fangulo a pergunta Ou tu que vai passar a pergunta Adivinha E eu aqui Ah tá Certo então Só que É claro No manto Do Cavaleiro de Gêmeos Certo então Eu só deixo Encarnar o personagem Pois bem Cavaleiros Vocês tiveram a honra De invadir esta casa Ótimo Vamos ver Se vão conseguir sair dessa Mas vou avisando Uma chance Apenas Se errar Nunca mais sairão daqui Droga Se ouviu ele Cara Poxa A gente só tem uma chance Não desista João Acredite no Cosmo Vamos acertar essa pergunta E vamos Ultrapassar essa casa Tá bom Ok Seiya Obrigado Confia em mim Eu sou o Cavaleiro de Atena Sou o Pégaso A minha pergunta É um simples enigma Que animal anda pela manhã Sobre quatro patas A tarde Sobre duas E a noite Sobre três Se errar essa Não haverá mais volta Não haverá mais volta Ó meu Deus Que animal anda de manhã Por quatro patas A noite por duas Deixa eu ver Que animal anda pela manhã Sobre quatro patas A tarde sobre duas E a noite sobre três Ah Nossa Se apressem E haverá uma Surpresinha Pra vocês Ó meu Deus Nossa senhora Hospi Seiya Nós temos universitários Pra pedir ajuda Temos Senhoras Finge Não mesmo E olha lá em cima Tá Pensa Acredita na força do Cosmo Você consegue Cara Tá bom Já sei qual que é a resposta Diga-se A resposta Pra sua pergunta É o homem Droga Acertou a resposta Mas isso Não ficará assim Outra dimensão Eu não sei não Cadê a esfinge Cadê ela Não há nenhuma esfinge Sou eu Cavaleiro de gêmeos Você nunca Sairá desta casa Nunca Não acredito Então eu te desafio Cavaleiro Eu te desafio Eu e o Seiya Vamos soltar o meteoro De pegas E vamos derrotar você Tente Esta casa É um verdadeiro labirinto Ah de novo Esta casa É um verdadeiro labirinto Tente Eu e o Seiya Vamos pulverizar o seu labirinto Com o nosso meteoro Pronto Seiya Pronto João Ah Meteoro Te pega Azul Droga Achou a saída Mas lembre-se Depois Vocês Nunca mais Voltarão Aqui Tá tranquilo Valeu Seu Cavaleiro de gêmeos Obrigadão Agora a gente vai dar um rolê Lá na casa de câncer Bora Seiya É bora Máscara da voz Deve estar fazendo Fascom lá pra gente É isso Foi legal a brincadeira Interessante Acho que eu nunca tinha feito Algo assim Acho que aquilo Isso vai acontecer demais Improviso Um bom ator Tem que pensar De forma improvisada Mesmo A gente ter que lembrar De uma coisinha Ou outra Mas É assim Papum E o segredo é esse Um dos segredos Pois é Eu tentei Fiz minha melhor ali Às vezes A gente fica um pouquinho nervoso Até porque Estou do lado do Seiya Ficar do lado do Seiya Do carroleiro de gêmeos É complicado mano Mas foi divertido Realmente foi divertido O improviso O improviso faz parte Da profissão Então a gente tem que Tem que estar preparado Para as situações Mas valeu Valeu pelo desafio Foi legal Foi divertido Mas é isso galera Bom Vocês vão lá Acompanhem Sigam a do Brasil Sigam o João Que em breve A gente vai trazer Mais coisas aqui Espero que você Volte aqui No canal Em breve Vamos fazer uma coisinha especial Com certeza Acho que Amante da dublagem Vai ter uma novidade Eu vou lançar agora Opa Fala aí Eu vou convidar Alguns dos nossos Colegas Tanto Do Quero Ser Dublador Algumas pessoas Que eu sei muito bem Que tem fãs de dublagem Aí Tem fãs de dublagem E fãs de dublagem Só para Deixando claro Hein galera Deixando bem claro Quem é fã de dublagem Quer se profissionalizar Faz teatro E Haveram uma novidade A gente vai poder Avaliar vocês Nós vamos ver Alguns trabalhos E Vocês Vão me mandando Para mim Para a gente Avaliar juntos E ver O que vai rolar A verdade é um segundo Ela velha pergunta Que será Que vocês Vão nos trazer Não sei Mas o que vocês Acha dessa ideia Hein Ah Eu curti Pô Tem que Vamos fazer sim Pô Vai ser massa Vai ser da hora Aí vamos lá Todos Essa vai ser Um novo quadro Nesse canal Um quadro novo Ainda eu vou Definar o nome Mas Vamos lá Que Acho que vai ser Incrível Mas assim que puder A gente marca um novo dia A gente já faz isso Para poder Trazer Essa novidade Fechou? Tranquilão Maravilha Então é isso Curtam Espalhem Compartilhem Acessem lá Os canais Vão continuar acompanhando Todo o processo Acompanhar tudo Que rolou Quem não assistiu Afinal Cara Eu recomendo Assistam E Quem é amante Da dublagem Vai em frente Como dizia um amigo meu Só vai Do voce makers Só vai E Manda em praça Ótimo Então É isso aí Só vai Quem gosta de dublagem Tem que correr atrás mesmo Né Eduardo A gente não pode parar nunca Né cara Dublagem é uma maravilha Que tem que se espalhar Pelo mundo Porque é uma magia Que só quando a pessoa Quando a pessoa vive assim O problema Começa a pesquisar Vai entender De onde vem Nossa paixão Né Porque que a gente é tão fanático Por causa disso Né É isso aí galera Não pode desistir não Pô Tem que continuar Se você tem um sonho Principalmente Se você tem algum talento Algo que você gosta de fazer Exponha pro mundo O mundo tá cheio de coisa ruim E a gente precisa de pessoas Que façam a diferença Com alegria Com emoção Entende Então é isso aí Não só pra quem é dublador Ator Mas pra quem é músico Quem é pintor Qualquer tipo de arte É válida no mundo E a gente tá precisando disso Ultimamente A gente precisa de uns respiros Devido a tantas situações Doidas Que a gente vem vivendo Né Então se você tiver algo assim Espanha pro mundo Que você vai tá fazendo Um bem grande É isso aí Então é isso galera Um forte abraço E Até a próxima Tchau